Acorda-lhe, minha filha, você vai me errar? Ah tá! Me enche a minha promeneta e come pra lupida! Que colou? Vai e vai me manguçar. Aí andando, eu devo escorrer meu bolo. Acorda-lhe essa culpa que eu não vou puxar, mãe. Vou ganhar por colo na manguça e mês. Ah! Nós temos dor de fiesta também. Vira e mês, na cosmética vou ganhar blask, flores, tudo acessório pra fiesta. O que é que você vai me escorrer? E não, eu vou te mentir. Ah? Eu vou te pedir a sweet sensation de manguça hipermarketing e não vou dar esse pedido de 60 páginas. Quanto é que acontece, Lili? Ai, eu não espanta. Dorei a 2 placas de manguça, tá? Ah, é o meu, mãe. Paga todo o custo na manguça. Depois, eu vou te dar com mãe. Ok. Dr. Viscandero. Ah, não, 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 mãe. Foi, 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 mãe, foi. Foi, foi, mãe! Fui, foi, mãe! Tchau, tchau.